Olha só o Quetsu aqui ó Caraca, tá dando razão, tá tentando pegar os Puertassauros Eita, nossa Vou ameaçar Vou tentar seguir o Quetsu, vambora Cuidado aí, Puerta, com licença Ou o Puerta vindo pra cima Que isso? Caraca E olha só, o Quetsu aqui já tá visualizando a sua presa Será que ele vai querer atacar aquele Espinossauro ou outro Giganoto? Vou mandar amizade Aqui pro Giganoto, aliás Olá, Marilene Vou ameaçar o Quetsu aqui na cara dele ó Pra mostrar que tem coragem aqui Será que ele vai querer peitar a gente? O que você quer, mostrou? Tá aí ó, só voando, olhando pra mim E tem um Espinossauro filhote ali Na verdade eu achei que esse Espinossauro era adulto Mas parece que ele não é não Tem uma manadinha legal aqui de Puerta Opa Ele tá se aproximando E aí? Vou ameaçar mais uma vez E cadê o outro Gigan que tava aqui em volta? Sumiu Me deixou aqui Enquanto isso tá rolando o Mobberon Royal lá ó Vamos sair daqui de Fininho Na verdade eu vou me alimentar aqui Vamos deixar o Quetsu aí se divertindo no ar Tá mostrando só porque Só porque ele é o único que sabe voar né Olha aí se achando ó Tá se achando poderoso aqui Se achando poderoso Ah, eu queria que ele descesse pra eu dar uma mordida nele Opa, tô indo embora, volta aqui Volta aqui Ele vai descer ó Em algum momento ele vai ter que descansar Ele tá descendo Tá caindo galera, tá caindo Olha só, tô em volta dele, parece um urubu Vou dar só uma mordida Tá chegando cada vez mais perto Aí ó Cada vez mais perto Ele vai cair Ó Sai daqui de perto bicho Senão tô dando uma mordida já também ó E aí Acertei ele, coitado Era só pra ameaçar Deitou Caraca, agora eu me senti mal galera Porque eu só queria ameaçar ele Quando eu dei amizade Vamos ficar em volta aqui no Quetsu esperando ele descer Vai, vai Seis horas depois Eu acabei dando uma voltinha aqui Para ver como é que estava o território ao redor Se eu encontrava mais giganotossauros para a minha causa Eu encontrei na real Tinha alguns giganotossauros ali Mas eles não quiseram fazer parceria comigo Aí eu dei uma volta pra ver se eu achava um hipo giga né E acabei dando de cara com o hipo rex Que aliás ele já tá lá ó Lá tá ele Eu acho que ele tá indo em direção ao Quetsu Será que o Quetsu ainda tá aqui em volta? Dá uma dúvida minha agora Vamos ver Ele tava aqui quando eu saí Vamos ficar em volta aqui no Quetsu esperando ele descer Ah lá tá ele ó Tô enxergando Caraca véi Tem ali um portassauros dando pisão no outro Parece que a família aqui se desfez Ó o Quetsu desceu ali ó E tem outro giguinho aqui Esse giga eu não conheço É novo esse giga Eita nossa que susto Passou o Carnotauri aqui atrás Ai que susto E olha só o Quetsu aqui ó Acabou de descer Mandar amizade pra ele Tem até um hipo carno aqui Caraca agora tá movimentado Todo mundo aqui Caraca o hipo carno é quase do meu tamanho Na verdade eu acho que ele é um pouco maior até Nossa Acabaram de derrubar aqui o portassauro Uma batalha entre porta versus porta E olha só o Quetsu aqui ó E aí Quetsu Salve aí Mandar amizade aqui pro Quetsu Tem um hipo espino ali Eu nem tinha visto Tem um hipo espino ali no meio Caraca Tá perdidaço ali ó Tá vendo pra cá Opa Será que vai ter batalha de hipo aqui? Nossa tão mordendo velho Começou Tô se mordendo ali ó Eita nossa Começou mordida O outro deitou Ó a batalha de hipo E o Quetsu aqui não tá nem aí ó O Quetsu tá tranquilão Aqui sentadão Bem de boa Enquanto isso a batalha é rolando Caraca Hipo rex versus hipo espino Eu nem vou me meter no meio né Batalha de titã E olha o carno indo atrás do Do rexinho E agora vai desistir rex? Ó tá mandando ameaça Desistiu Desistiu Beleza Geral correndo ali O shunt apareceu do nada E tentou dar um pisão No carnotauro Uma loucura Opa Vamos correr aqui Vamos correr que tá começando A ficar meio louco Tá começando a ficar louco Parece que Tão ameaçando O outro Os rex meio que querem pegar O espino Ó já tão ameaçando De novo o espino Começaram a morder ele Aliás Eu acho que aquele hipo rex ali Que é treta Já mordeu várias vezes ali O hipo espino E tá chegando Mordendo de novo O hipo espino deitou Caraca Tá dando chute Onda do chute Do quetzal Tá tentando eliminar O quetzal Também né No começo O quetzal Tava tentando eliminar O portasauro E a batalha rolando Prenética Ali do lado Eu acho que caiu Derrotaram ali O hipo espino Hipo espino Derrotede E o quetzal Se escondeu Atrás da pedra Pra se proteger E tá vindo mais hipo rex E uma galera De hipo rex agora Tá dando até medo De chegar ali perto Eu queria chegar perto Pra me alimentar E o quetzal Não tá nem aí O quetzal Não tá nem aí Vamos se afastar Um pouco Olha só Ih, já comendo Acabaram de devorar A carcaça do hipo espino Oh, 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 oh O que é isso? Oh, o cara Veio todo pisão Aqui atrás de mim Socorro Oh, o cara ali Bem louco Que isso Chante loucaço Deixa eu olhar aqui Chante Ele vai atrás do outro Ó Ó, deu um pisão nele Que loucura Galera Que loucura Eu vou Caraca Deu um pisão ali No O perta Deu na cara Do hipo rex Calma aí hipo rex Calma Sou amigo Eu me sinto um filhote Perto desses titãs Me sinto um filhotinho Ok Pelo menos geral Tá vivo aqui Eu acho que o hipo rex Ele só quer dominar O território mesmo E já vai cair Esse puerto O coetso ainda Tá ali de boa Opa, opa, opa Ó, deu um pisão Caraca Ele deu um pisão No coetso Eu acho que ele errou Na verdade E o coetso monstro Porque eu ainda Não usei o Kaioken Vou sair correndo aqui Ó, vou morder esse Opa, opa Eu achei que ele tava Dormindo em pé Mas não Ia dar só uma mordida Ó, passou o Carna aqui Caraca Eu achei que Parecia que o Carna ia me atacar Mas tudo bem Vou deixar passar essa Carna E olha só De fato O hipo rex Ele é do meu tamanho Eu achei que ele Era um pouco maior Mas não Ele é do meu tamanho E ó, o hipo rex Aqui Ô Ô, o coetso Ali ó Fez amizade com o Puerta Já Vamos chegar de boa Aqui No meio da galera Mandar amizade Opa E aí, tudo bem Tô só da passagem Tô tranquilo Aqui ó Vem de mais uma Amizadezinha Aí, beleza O carna já saiu Correndo Calma aí Carna Fica tranquilo E ali tem o espinossauro O espinossauro Não fofinho muito Ó o coetso Ó o coetso Sentando pegar o hipo O hipo carna Ó o coetso ali ó Caraca Chegou do nada o coetso Nem vi ele chegando Olha aqui Olha ali o espino Olhando pra mim Eu vi isso hein espino Ó, tá dando mordida Eu acho que acabou de morder ali O hipo carna Nossa velho Se morderam Caraca Ó a batalha rolando ali ó E eu acho que o hipo rex vai conseguir Não, não vai conseguir não Porque ele tá bem ferido E o coetso tá indo embora agora Não quer mais saber de batalha Você é moleque Ó o pau quebrando Voltar de ir ali no meio da galera Sério mesmo Só pra ajudar Ai, ai, ai Não é nem questão de medo galera Porque tipo Uma ou duas mordidas Eu acho que eu deito É violenta a coisa Olha só O hipo carna Tá pedindo perdão Tá girando ali Pedindo clemência Opa, pera aí Vai sobrar pra mim Não, já saí Eu vou ficar afastado Não dá pra chegar tão perto Nem os outros dinossauros Estão perto dessa batalha colossal Então a gente vai ficar aqui Olhando de longe Bem de boa Tranquilo Como se nada tivesse acontecido Não é bem Ó, ó Ó o coetso ali Encarando O hipo carna Você fala demais amigo Acabei de me aborrecer What? Ih, vai tomar pisando o poeta Será? Não O poeta tá protegendo agora Só loucura aqui Acalmou galera Tá tudo calmo agora Beleza Tá tudo tranquilo Eu acho que eu vou caçar Alguma coisa pra mim Vamos ver se a gente Acha algo aqui Né? Porque tipo Não tem nada Vou tentar pegar Alguém desprevenido Agora geral Tá junto ali Do hipo carna Hum, deu cabeçada Até Ai, é muita loucura Galera Muita loucura Vamos se afastar Um pouquinho aqui Aí galera Eu vou tentar fazer A maior loucura Que tem agora Vou tentar derrotar Aquele hipo rex ali Di, vai com calma Cara Vamos ver se eu vou conseguir Bora, 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 bora Vamos derrotar Eita Nossa Passou o cara Mordi ele Não, não, não Amigo, amigo Amigo Calma Calma, calma Foi sem querer Foi sem querer Corre No meio da floresta Nossa O bicho Já era É galera Não ia rolar mesmo Ali a gente foi eliminado Eu só dei uma mordidinha Quando ele se levantou Já tremi na base Porque né Poderoso E pro rex Eu sabia que não ia dar certo Mas bom, o pessoal Ali vai ficando por aqui Foi só pra zoeira mesmo Lembrando que a gente tá aqui No sandbox Então não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Tivar o sininho O principal aqui Era mostrar o coetso mesmo Então eu espero que você Tenha se divertido Ao ver ele Tentando atacar ali os puertos Depois altas loucuras No meio das batalhas Muito insano E valeu a todos Muito obrigado Não esqueça aí De ativar o sininho E principalmente Deixar o seu likezão Aliás também né Principalmente ativar o sininho Porque é bastante importante Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu Pessoal Eu voltei aqui pro central Pra dar uma bizonhada a mais Agora Como um Carnotauro renascido Tem até um coetso ali O mesmo coetso na verdade E acabei de encontrar Um tribal aqui Sério Tem um tribal aqui Um corpo de um tribal Tá o Utaaptor Olhando fixamente Pro coitado Tem duas carcaças Aqui deixando tu gostar Acredito eu Que possivelmente Foi da luta Contra Contra Os Zipos Eu acho Mas enfim Tá Que coitado da carcaça Caraca Tinha um tribal aqui A gente nem viu Será que tem outros tribais Não sei galera Pode ser que tenha outros tribais Por aqui Vou ficar ligado Tá o coetso voando ali Bem feliz E olha o Hipo Rex ali Opa Amiguinho Hipo Rex Amiguinho E olha o Hipo Rex